Tava pensando em você Tava pensando em você, e cê me apareceu Tava pensando em você, e cê me apareceu Rebeita a noite passada que você me enlouqueceu Aí se liga com essas notas, vou te dar minha mala Pega minha alvo e vamos pra estrada E aí se liga, eu sou foda, resto é buraco Paga a festa lá em casa, que eu jouto o prato Sou feita pelo Natal, que eu tô com muita moral Mas realidade, só quero ver as novinhas, só não é um grau Quero um futuro pra minha família, com uns amigos e pra minhas amigas Que fica do dano, que fica loucão e fica bem satisfeita Ao som do brinquedo, ao som do do que vem Quando elas escutam as novinhas, fica assim Ao som do brinquedo, ao som do do que vem Quando elas escutam as novinhas, fica assim Eu tava pensando em você, cê me apareceu Eu tava pensando em você, cê me apareceu Eu bebi da noite passada que você me enlouqueceu Eu tava pensando em você, cê me apareceu Eu tava pensando em você, cê me apareceu Eu bebi da noite passada que você me enlouqueceu Chegou mandando pesado, mando meu palavreado E tô com meus aliados, baladinho, baladinho, bolado, embolado Cê tá ligado que os moleques são pisados Pisadão, pisada, simulado Faz liga contas, nota Gucci na minha mala Pega minha hambúrguer e vamos pra estrada Dia fica, eu sou foda, resto é buraco Pega a festa lá em casa, que eu junto o pau Ficou feita pela natal, eu tô com muita moral Mas realidade, só quero ver as novinhas falando no grau Quero um futuro pra minha família Pra meus amigos e pra minhas amigas Que fica do dono, que fica loucão e fica brisadíssimo Ao som do brinquedo, ao som do do que vem Quando elas escutam, as novinhas fica assim Ebolando, pôs parça Ebolando, pôs parça Ebolando, pôs parça E os parça gritando Estava pensando em você, e cê me apareceu Estava pensando em você, e cê me apareceu Eu vi a noite passada que você me enlouqueceu Estava pensando em você, e cê me apareceu Estava pensando em você, e cê me apareceu Estava pensando em você, e cê me apareceu Se eu acabei sem você, e cê me apareceu Depois da noite passada que você me enriqueceu Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Start Funk Obrigado por assistir